Fala galera do Mundo das Lutas, hoje é dia de entrevista exclusiva com Paulo Borrachinha. Nessa entrevista o Borrachinha fala tudo o que a gente quer saber, como vai a recuperação da lesão no bíceps, quando ele deve voltar ao octógono, o que ele pensa sobre uma possível disputa de cinturão entre Israel Adesanya e O.O. Romero, faz uma provocação a Israel Adesanya, fala tudo o que a gente quer ouvir, inclusive fala sobre uma possível subida de peso para a categoria dos meios pesados. Então a gente vai mostrar tudinho para vocês, nesse vídeo que vocês estão vendo, eu separei, é um vídeo mais compacto, eu separei alguns, alguns dos melhores momentos dessa entrevista, e depois quem quiser ver a entrevista completa, que durou mais de 40 minutos, quem quiser ver a entrevista na íntegra, completa e sem corte, eu vou deixar para vocês também no canal nos próximos dias, talvez já esteja até para vocês aqui no cartãozinho aqui em cima, se ainda não tiver, é só ficar ligado. Então para dar aquela moral, já larga o like para fortalecer, que a gente está sempre correndo atrás das melhores entrevistas para vocês, e se você não está inscrito no canal Encarada, é só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo e ativar o sininho de notificação para receber os nossos vídeos assim que eles subirem aqui no YouTube. Então chega de enrolação, é hora de Paulo Borrachinha aqui no canal Encarada, se liga só. Galera do Mundo das Lutas, depois de bastante tempo, a gente recebe a moral, mais uma vez, de trocar uma ideia com o Paulo Borrachinha. Borrachinha, muito obrigado por nos receber, muito obrigado por nos atender, é sempre um prazer ter você aqui no canal Encarada. Valeu, boa disposição aí. Então Borrachinha, para começar, primeiro explica para a gente onde é que você está, a gente está sempre tentando ajustar os horários para poder falar com você, você está sempre viajando também, no momento você está exatamente aonde e fazendo o que? Eu estou na Califórnia, mais precisamente em Los Angeles, por conta da cirurgia do meu braço que eu fiz aqui, com o médico e a equipe daqui, então eu estou aqui para ficar próximo, porque a cada 15 dias ou 10 dias eu tenho que voltar ao médico, para avaliar como está o braço, se está indo bem, se está evoluindo bem, se não tem nada errado. Então, para ficar perto deles, eu me mantive aqui em Los Angeles. Eu estou na fase de fisioterapia, eu acho que mais um mês, para ficar 100%, para não depender mais da fisioterapia, um mês, no máximo um mês e meio, é o que eu imagino, para começar a treinar forte. Todos nós sabíamos que o Romero seria a opção mais difícil, e foi justamente por isso que a gente optou por fazer, porque seria uma luta difícil. Então, assim que eu acabei de fazer a luta, a luta não agravou em nada, na minha visão. A luta com o Romero não agravou em nada. Mas eu senti que estava com a movimentação, com a pontaria, com a potência, com a velocidade da mão esquerda muito deficitada. Eu acredito que se ele tivesse 100%, ele teria na cauteada dele. Mas aí, após eu lutar e vencer, aí eu falei, bom, agora eu vou fazer a cirurgia que eu preciso fazer. Agora eu tenho tempo, agora eu tenho tempo. A divisão dos médicos está muito, eu vou falar, está muito devagar, está muito fraca, em comparação com anos passados. Apesar de ter bons nomes, né, mas você vê, tem o campeão, a The Sun, aí depois o Ita, que eu, o Ita, não sei quem está na frente, mas o Ita, que vim de derrota. E o El Romero vim de derrota pra mim. Gaston vim de derrota. Da Gentil acabou de subir, o Vitoria acabou de subir. Jacaré vim de derrota. O Canonia. O Canonia também vim de vitória, né. Isso, isso. Ganhou do Jack Hermans. Ele é ótimo, muito vim de vitória. Jack Hermans, o Víde de derrota. Pô, está muito, então eu sabia, entendeu. Falei, pô, ganhei pro cara mais difícil da divisão. Não tem ninguém mais difícil do que o El Romero. E eu sabia que eu era melhor que ele. Então, falei, não, vamos estar mesmo assim, mesmo com esse problema no braço, vai dar pra vencer. Tive duas costelas quebradas nesse Camp. Aí eu falei, puta merda. Só que uma foi mais grave que a outra, sabe. Uma foi só uma rachadura e a outra quebrou mesmo. A primeira do lado esquerdo quebrou de verdade. A do lado direito foi só uma rachadura. Então, aí eu comprei um colete de kart, de motorista de kart. Eles usam um colete que tem uma peça mais rígida no tórax, aqui no peitoral, pra impedir que recebesse golpes diretamente enquanto a pistola tava quebrada. e ia pro Espânico. Mas acabou que deu certo. Valeu a pena. Agora eu fiz a cirurgia porque a situação tá bem melhor. Muito mais assegurada, né. O meu colete tá assegurado. É o que eu penso. Qual que é a previsão que você tem hoje? Você, de fato, tem essa previsão, essa mesma previsão de março ou abril? Ou você tem outra previsão pro seu retorno? Ah, cara, eu acho que é por volta disso aí, março, abril. Mas depende um pouco da oportunidade, né, assim, de com quem que o Israel vai lutar. Eu acho que ele vai... Ele não tem com quem lutar. Eu acho que não tem. O seu palpite é de que ele realmente vai te esperar ou você acha que pode acontecer essa luta do Romero contra o Adesanya? Eu, sinceramente, se eu fosse apostar, eu apostaria que não vai. Eu acho que tem mais evidências que não vai. No fundo, cara, eu não sei o que eu torço. Eu torço pra que aconteça e pra que não aconteça, entendeu? Eu tenho certeza. Olha, imagina só. Imagina se acontece. Pra mim, é independente. Pra mim, o pessoal fala, ah, pô, aí vai ser ruim pra você se o Adesanya lutar. Não, pra mim, independente. Eu vou lutar com o Romero? Eu já ganhei do Romero. Se o Romero ganhar, né, eu tô... Não sei se eu ser o próximo. Eu acho que sim. Se o Adesanya ganhar, continua sendo eu o próximo. Pra mim, não faz muita diferença. Só que eu acho que seria um pouquinho maior, a luta seria maior, uma luta menina com o Adesanya do que minha com o Romero de novo, por conta da rivalidade. Sim. Por conta de uma rivalidade real. Pô, eu não vou pra cara dele, nem... Não gosto do jeito, há muito tempo já, né? Mas ele não me esqueceu, não. Ele ainda continua adotando também essa antipatia por mim e eu da mesma forma por ele. Qual que é a tua reação em relação ao possível próximo rival do Adesanya? Você acha justo o seu Romero que perdeu pra você? Ou você acha que teria algum outro nome que mereceria mais? Ah, se for de justiça? Sim. Não tem justiça, né? Não tem nenhuma. Pô, a gente tem... Não vou nem muito longe, né? Vamos falar do Meg Grégua, né? Há um tempo atrás e tal. Zé Aldo, né, pessoal? Mas, enfim... Justiça não espera e justiça não deve ser não, pessoal. É... É uma meritocracia capitalizada. O Danahuasca, né? Não adianta o cara, porra, ser um mega vendedor e não vencer. Tem que vencer. Tem que vencer. A vitória tem que estar junto. É por isso que o Danahuasca tem um pouco de... Né? De... Como que eu posso dizer? Ele não se sente bem dando um shot pro Romero vindo de derrota, né? Que é feio mesmo. Entendeu? Fica um pouco feio. Mas, pô, Romero ainda continua sendo, entendeu? Como eu vou me tirar da lista. Vou me tirar da lista por estar lesionado. Sim. Você olha... Você olha pra lista e... A meu ver, pelo menos, continua sendo mais difícil, entendeu? Então... Continua sendo o contender, o maior contender. O maior desafiante. Então... Eu acho que, pô... É bem triste, né? Dar uma... Dar uma... Um time shot pro um cara vindo de derrota. Mas fazer o quê? É a realidade. Agora, eu acho que... Você nem perguntou, mas eu vou falar. Eu acho que se essa luta acontecer, a chance do Romero ganhar é maior do que o Adesanya. É o meu ponto de vista. Por que você acha isso? Por que você viu no jogo dos dois que... Faz acreditar isso? Então, porque eu lutei com o Romero, né, cara? Eu vi o que ele pode suportar. Ele suporta golpes duríssimos. Ele... Ele é o mesmo Romero de... De um ano, dois anos atrás. Na verdade, eu acho que é até melhor. Até mais maduro, entendeu? Porque, apesar dele estar com a idade avançada, né? Pro MMA, que a gente tá acostumado, 42 anos, mas... Ele... Ele tá fresco no MMA, né? Ele tem pouco tempo. Eu acho que ele foi pro UFC com 34, 35 anos, então... Ele vai cantar. Ele tem 5, 6 anos de UFC, né? Então, eu acho que ele tá no auge. Eu acho que ele tá no auge. Fisicamente, você pode ver. E também, a absorção de boxe tá no auge. E... E o Alessânia não tem condições de... Não tem a mesma capacidade de absorção de boxe, nem de malandragem, do... Nem de... A gente sabe, né, cara? A gente sabe que ele vem do kickboxing, do Muay Thai. Ele não tem condições de... Eu acho de fazer uma luta boa, uma luta agarrada, decente. Eu acho que não, entendeu? Eu não acho que o Romero vai querer fazer. Como é que foi pra você ver essa troca de provocações de John Jones com Israel Adesanya? É triste também, né? Eu vejo com tristeza. Com medo de tristeza. Não pelo touchdown, não porque talvez um não goste do outro. Isso aí, pra mim, é uma dificuldade. Eu tô nem aí. É mais porque não tem um container na divisão de cima, né, cara? Tem que ter um... Um cara do médio... Pra... Criar uma... Uma rixa com o campeão... Do meio pesado, né? A gente tá vivendo aí um... Um hiato. Uma... Uma falta de... De grandes lutadores. Infelizmente. A geração de ouro do Brasil... O prime time do Brasil já se foi. E... E a geração... Seguinte não... Não... Não conseguiu... Não tá conseguindo suprir a mesma... Na mesma demanda ali, na mesma condições... A geração passada. Eu tô fazendo a minha parte, entendeu? Eu tô invicto. Tô vindo de cinco vitórias. Quatro nocautos. Somente o último aí que não... Não foi nocaute. Mas... Eu dou a méritos do... Do meu adversário. Tive alguma lesão também. Tive alguma... Uma lesão que me fazia também. Mas não vou... Colocar nisso. Desculpa. E ele foi muito duro de resistir todos os golpes. Que outro não conseguiria resistir. Mas a gente... Realmente... Tá deficitário de... De novos talentos aí. E eu acho que no mundo, cara. No mundo. Nem só no Brasil. Não é no mundo isso aí. Agora, Borrachinha... Queria saber... Você que assistiu de perto... Qual que foi a tua opinião... Sobre a luta do Itaker com o Adesânia? Você conseguiu enxergar... Mais um mérito do Adesânia... De ter... Criado uma estratégia boa... Ter tido um time bom... Enfim... Ou você acha que foi mais demérito do Itaker... Que tava voltando depois de muito tempo... Errou na estratégia... Qual que foi a tua opinião... De você que assistiu ali de perto... Na cara do gol? É... Eu acho que... Não tem como você tirar o mérito... De alguém que nacauteia, né? Pra nacautear... Ele teve que golpear. Ele teve que jogar um soco... Um chute... É... Pessoal no futebol... Eu não gosto muito de usar a analogia com o futebol... Mas é igual... Né? Aquela analogia... Só faz gol que um chuta pro gol, né? Então... É... Ganhou mais... O Itaker... Que pra mim... Não é... Não é nada difícil de ser nacauteada... Eu acho que depois... Daquelas duas guerras com o Itaker... Que fez com o Romero... E ele ficou muito tempo afastado... Muita lesão... Eu acho que... Que isso aí... Deu uma... Uma sugada na alma dele... Mesmo... Ele não quis mais... Sei lá... Não é que não quis... Mas... Perdeu um pouco... A vontade... O foco... Já era campeão... Já há um tempo lá na Austrália... Já tava mais acomodado... Sabe? E um campeão muito pouco atuante... Isso é difícil também... Eu não gosto muito de falar... Dos caras não... Assim... Parece muito... Que eu sou arrogante... Mas cara... Eu fiquei surpreso... Por que o Adesanya... Por exemplo... Se ele é muito bom... De... Porque o pessoal acha assim... Ele veio do strike... Ele veio lá do K1... Nem do K1 ele foi... Nem se foi o evento do Glory... Foi Glory... Isso... Glory... Ele foi campeão lá? Ah... Acho que chegou a ser sim... Mas perdeu na luta seguinte... Se eu não me engano... Ele fez... E... Pô... O cara que tá lutando... O... O... O GP de Muay Thai... De Kickbox... Ele tem mais que obrigação de nocautear... É o que eu penso... Hum... Entendeu? É a minha... Minha forma de pensar... Se eu luto MMA... E eu tô nocauteando... Imagina se eu lutasse Kickbox... Box... Eu acho que... Porra... Eu ficaria triste... Se eu não nocauteasse... O pessoal... Fala que o Adesanya... É muito bom na trocação... Será que é mesmo? E eu... Tenho minhas dúvidas... Mas na tua opinião então... O que você acha que você tem de melhor... Contra o Adesanya? Com o Adesanya... É simplesmente pressionar ele... E golpeá-lo... É claro que tem que ter uma... Uma... Uma calma... Uma certa calma... Porque... Ali com aquela luva... Todo mundo pode... Pode machucar todo mundo... Mas... É simplesmente... Pressionar ele... E... Quando até... Começar a jogar... Socos... E chutes... No corpo dele... E na cabeça... Não tem como... Como suportar ele... Ele não tem estrutura física... Para... Para suportar... Lutar com um cara que nem eu... Ele não tem estrutura física... Para suportar lutar com um cara... Igual ao Romero... Ele não tem... Ele poderia facilmente... Lutar no meio médio... Em 77 mil... Tá? Ele... Ele só conseguiu chegar... No cinturão... Porque... Não teve um desafiante... Tão forte... Como... Como... Ele pode... Poderia ter enfrentado... Ele não enfrentou um cara tão forte... Entendeu? O mais difícil que ele lutou... Foi o Gaston... E... Que também é... 37... Que também é o meio médio... Em relação... Em relação a essa rivalidade de vocês... Você já chegou a dizer que... 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 De certa forma... É pessoal... Logo depois da luta contra o Romero... Você... É... É... Apontou pra ele... É pessoal que eu não gosto dele... É pessoal porque... Porque... Eu não tive ainda a oportunidade de dar... Mas se eu tiver ele... Eu vou... Eu vou... Xingar ele... Entendeu? Eu vou... Prevocar ele... Pessoalmente... Não precisa ter ninguém filmando... Não precisa ter ninguém vendo... Porque é pessoal... Entendeu? Eu vou... Entendeu? Encarar ele... E ver... Né? E ver se é isso mesmo... Então... É pessoal nesse ponto... Nesse aspecto... Entendeu? É real... É real... Entendeu? É real... E qual que é a sua resposta pra ele... Quando... Não sei se você viu... Se eu não me engano... A frase dele foi... Eu quero pegar o borrachinha... Antes que a usada pegue... Uhum... Qual que seria a sua resposta pra ele... Em relação a ele? Mais do mesmo, né? Todo mundo... Todo mundo que não tem a capacidade de... De se concentrar... De ter disciplina o suficiente... Pra alcançar... Um estágio... Mais avançado... Em termos físicos... Usa esse argumento... Né? Ah... Esse cara não tá... Não é normal... Né? Se eu não tivesse... Aí... Ou eu não tivesse... Ou eu nunca tivesse... Alcançado isso... Esse patamar... Físico... Eu também... Talvez acharia isso... Ah... Esse cara só consegue... Porque ele tá... Usando algum... Um suplemento... Alguma... Eu não sei... Alguma coisa... Um anabolizante... Que tá fazendo ele ficar tão forte... Mas na verdade... É porque não tem... Condição... Né? Física... Ou disciplinar... De chegar... Eu vi ele até fazendo um... Um workout... Um exercício físico... Um cotonetezinho... Assim... De... Sabe? Aqui... De... Colorido... Azul... Vermelho... É... Fazendo força... Assim... Falei... Cara... É por isso... Tem que ter disciplina... Tem que treinar... Tem que ir pra academia todo dia... Tem que fazer... Alongar... Tem que fazer tudo... Entendeu? E eu... Eu sou viciado nisso... Entendeu? Eu sou viciado... Depois da luta contra o Ita... Que imediatamente... O Adesanya te desafiou... A gente viu que você meio que... Fez que ia subir... Mas... A segurança ali... Acabou não deixando... O que você acha que teria acontecido... Se você conseguisse subir... Ali no octavo... Ou... Ou o que você pretendia fazer... Ah... Quando ele... Mostrou... O dedo pra mim... Né... Eu fiquei bem... Bem... Né... Com bastante raiva... Ah... Eu... Eu subia... Subia lá... Pra... Pra... Né... Pra descontar... Pra... Então... Um tapa nele... Um tapa na cara dele... Um soco... Até na porrada... Na verdade... Eu subi pra isso... Né... Eu queria subir pra isso... Eu queria subir pra isso... É... A gente viu que... Na sua luta... É... Contra o Romero... Essa luta que aconteceu na Califórnia... Né... Onde você tá... Depois da luta... A comissão atlética... Recomendou... Alguns atletas que... Que subissem de categoria... Por conta da recuperação de peso... Não foi exatamente o seu caso... Porque a gente sabe que... Alguns lutadores... Eles indicaram... De fato... Pra subir... Mas no seu caso... Eles só aconselharam... E você não é obrigado... A subir de peso... Foi só um conselho... Diante da recuperação... E tudo mais... Você pretende... Ajustar alguma coisa... Por conta dessa indicação... Da comissão... Ou isso pra você... Foi algo... Irrelevante... Já que você sempre fez... Da mesma forma... E é mais uma questão... Da Califórnia... Eu vou ser bem direto... Aqui pra você... Totalmente irrelevante... Ignore totalmente... Não muda nada... Vou falar por que agora... Eu sou um cara muito forte... Com muita massa muscular... Muito grande... Nos padrões aí... Dos outros... Se você comparar com os outros atletas... Até mesmo na luta com Romero... Deu uma diferença enorme... Eu vejo no vídeo... Enorme... O Romero também é muito forte... Mas eu estava muito maior... O peso que eu ganho depois... É simplesmente o meu peso... Básico... Natural... Eu só... Saio daquela zona... De hiperdesidratação... É a única coisa que eu faço... Quando eu vou... Pra luta... Porque eu saí da zona de... Hiperdesidratação... Então não tem mais nada... Que eu possa fazer... A maioria das pessoas... Que tem o meu biotipo... Que tem a minha... Quantidade de massa muscular... Não luta no 8x4... Na verdade eu não acho que ninguém... Tem tanta máxima muscular como eu no 8x4... Então eles lutam no meio pesado... Não é do dia pra noite... Que eu consegui... Porque eu... Me tornei... E esse cara é que consegue fazer isso... Se esconde... Saí de 84... Para 97 fios... Em 30 horas... Mais ou menos... Não menos... 30 horas é o momento da luta... Eu... Eu batia 97 fios... Já na sexta noite... Então... Na sexta noite... Já estava com esse peso... Em questão de... Poucas horas... Então assim... Para mim... Seguir o que a comissão da Califórnia... Desculpa... Para mim seguir o que a comissão da Califórnia está pedindo... Eu teria que perder muita massa muscular... Que para mim não é... Não é legal... Entendeu? Para de treinar... Parte física... Para de comer... Alguma coisa assim... Então... A gente não luta a ver... Mas... Meus dias de 94 quilos... Está muito contado... Eu... Eu consigo também fazer essa... Essa diferença... Brutal de peso... Porque a idade também permite... A biologia do meu corpo... Está ajudando muito... Ela atua a meu favor... A idade... Talvez daqui a dois anos... Eu não consiga... Talvez... Vamos ver... Imagine... Que... Que do lado de cá... Está o Israel Adesanya... Se você... É lógico... Você está na Califórnia... Ele está lá na Nova Zelândia... Vocês... É próprio... Vocês dificilmente vão ter... Uma chance de se encontrar... Se cruzar... Então... Considerando que eu sou o Israel Adesanya... O que você... Paulo Borrachinha... Diria hoje... Para Israel Adesanya... O que eu falaria para ele? Isso... Pô... Aproveita... Aproveita muito... O seu título... A história vai chegar... A gente vai se encontrar... Os dias estão... Estão passando... Então... Aproveite... Muito... Porque quando... Quando... Quando eu encontrar com você... Você não vai ter o que... Vai ter o que fazer... Não vai ter para onde correr... É... Basicamente isso... Aproveita... Aproveita... Eu acho legal... Vai lá... Curte... Vai gastar o dinheiro... Vai comprar carro... Vai viajar... Parceira... Muito... Mas... Treina... Para não ficar feio... Quando eu lutar com você... Entendeu? Treina... Não esquece de treinar... Não treina bastante... Para não ficar feio... Tchau... 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 Tchau...